Ele se compromete justamente em fazer da reforma política uma das prioridades, caso ele venha a vencer nas eleições. Já o conheci desde governador, conheci em Brasília como presidente que foi da Câmara dos Deputados, do modo que já é conhecido meu há bastante tempo. Colocamos em princípio, né, nossos pontos de convergência para uma reforma política. E ele está de acordo, evidentemente. Isso é claro que é um projeto que vai para o Congresso e será discutido no Congresso. O importante é que essa proposta seja assumida. Isso é que é fundamental.